Ai, barracão Não te esqueço um minuto Porque sei quem tu és Barracão de zinco Tradição do meu país Barracão de zinco Pobreção infeliz Barracão de zinco Tradição do meu país Barracão de zinco Pobreção infeliz Ai, barracão Pendurado no morro E pedindo socorro A cidade A seus pés Ai, barracão Tua voz eu escuto Não te esqueço um minuto Porque sei quem tu és Pau, pau, pereira É o tronco da madeira Pau, pau, pereira É o tronco da madeira É o tronco da madeira Pau, pau, pereira É o tronco da madeira Pau, pau, pereira Pau, pau, pereira Pau, pau, pereira Pau, pau, pereira Pau, pau, pereira